Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal, sejam todos muito bem-vindos aí! Galera, hoje eu estou com duas raridades aqui, dois subwoofers de 12 polegadas E eu vou mostrar para vocês aqui, alto-falantes aí com mais de 20 até 25 anos de fabricação Então vamos lá, vamos mostrar primeiro aqui o Selenium, Selenium Bass Aqui ó Então, vamos explicar aqui Quem é das antigas aí vai saber que o cone dele não é essa cor original, tá galera? Tá um dourado aqui, porque alguém pintou O cone dele era preto também, tá? As bordas aqui e o abafador não pintaram, mas pintaram o cone e era todo preto, tá? E apesar disso, parece que o alto-falante é original, nunca foi mexido, tá? E funcionando até hoje, cara Um alto-falante aí ó Não olhei, deixa eu ver se tem a data de fabricação dele aqui É, não tem, tá? Mas aqui ó Aí ó Selenium 150W, 500W PMPO Modelo dele 12SW2, bobina 4 ohms, tá? É, como eu falei Quem é das antigas Com certeza conheceu deste aqui, tá? Apesar do cone estar com cor diferente Que alguém quis modernizar ele na cor O alto-falante é original ainda Agora eu vou mostrar outro pra vocês Quem é das antigas também vai lembrar Bravox Premium Aí ó 12 polegadas também Vamos virar ele aqui ó Mostrar pra vocês aí ó Bravox Premium Subwoofer Também Tá original ainda, galera Aqui ó Este tem até etiqueta ainda Vamos ver aqui, peraí Vamos focar Aí ó 4 ohms Tem o modelo dele aí Vamos recordar aqui qual é o modelo dele DSW 1200 400W 4 ohms Este aqui também Pintaram ele De dourado Esses alto-falantes, galera É de um cliente meu E ele quer que faça uma caixa Pra eles E parece que alguém Pintou De dourado os dois Pra eles ficarem parecidos Não é Mas a gente vai fazer em caixa Separadas agora Beleza Então tá aí Raridades de mais de 20 anos E funcionando legal O Bravox aqui É o fone de papel O selênio 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 Então é isso aí galera Pra quem é do som automotivo E há muito tempo Das antigas Com certeza Conheceu esses dois carinhas aí E como apareceu aqui na loja Eu resolvi mostrar pra vocês Já instalei bastante dos dois Viu galera Então É sinal que eu tô velho né Mas é isso aí Mais um vídeozão pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou já tá ligado Dá aquela moral Deixa aquele like Pra gente Se inscreva no canal E valeu Tamo junto de mais Aquele abraço E valeu Tchau Tchau Tchau